Oração Nossa Senhora da Assunção Ó Dulcíssima Soberana, Rainha dos Anjos Bem sabemos que, miseráveis pecadores Não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas Mas sabemos que a vossa grandeza não vos faz esquecer a nossa miséria E, no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir Aumenta cada vez mais para conosco Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos Volvei para nós os vossos olhos misericordiosos Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar Expostos até o fim de nossa vida Pelos merecimentos de vossa bendita morte Obtende-nos aumento da fé, da confiança E da santa perseverança na amizade de Deus Para que possamos, um dia, ir beijar os vossos pés E unir as nossas vozes às dos Espíritos celestes Para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu Assim seja Oremos Deus eterno e todo-poderoso Que elevastes a glória do céu em corpo e alma A Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho Dá-nos viver atentos às coisas do alto Afim de participarmos da sua glória Por Cristo, Senhor nosso Amém Música 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 Música